Hoje foi dia de volta às aulas na rede estadual e a principal novidade é que aqueles aparelhos de ar condicionado comprados lá em 2013 pelo governo do estado finalmente começaram a ser instalados. Dessa vez foram os alunos da rede estadual que tiveram que acordar cedo para retomar a rotina. Em Londrina, cerca de 46 mil estudantes em 68 colégios. 77 mil na área do Núcleo Regional de Educação, mais de 1 milhão no Paraná. No Marcelino Champagnan, um dos mais antigos e tradicionais da cidade, são 1.650 alunos e até o fim do mês deve chegar nos 1.800. 2020 vai ser decisivo para os do terceiro ano do ensino médio. O foco já está no Enem e no vestibular. O Luiz já está se preparando. Pensa em Direito ou Engenharia da Computação. É importante dedicar com o número de vagas que a gente tem atualmente. Para você entrar em Direito, por exemplo, há umas 14 pessoas para uma vaga. Então, comecei a estudar em janeiro já. Fiz todo o plano de estudo para ficar de manhã no colégio, à tarde o estudo em casa e à noite iria para um cursinho público mesmo que tem na UTFPR. A principal novidade deste ano é que aqueles aparelhos de ar-condicionado comprados em 2013 pelo governo do estado, finalmente devem ser instalados. Só que 12 salas de aula vão ganhar um pouquinho mais de conforto térmico. A questão de atualizar os quadros elétricos dos blocos de sala de aula e já ocorre a instalação dos aparelhos. Isso porque sete já foram instalados nas salas mais quentes e por conta própria. A direção pediu mais dez aparelhos para outras salas, biblioteca e laboratórios. Novidade também está sendo começar o ano letivo com mais segurança. Desde novembro, o colégio conta com a presença de um policial militar. Para nós foi fundamental. Nós temos uma região com o entorno dela, é um bairro um pouco antigo da cidade, né? E a gente tinha um alto índice de violência na região. E a presença do policial já resolveu, até para os vizinhos foi melhor, né? Os vizinhos da escola falam que a presença do policial, além de ajudar a escola, acabou ajudando a própria vizinhança. Mas tem um problema que o colégio não consegue resolver. Os alunos do contraturno não conseguem usar o cartão do transporte escolar, por causa da restrição de horário. Se trata de uma ampliação do horário de uso dos dois passes. Não se trata de mais um passe. Então eu acho que é uma solução fácil de resolver e a gente espera que o município nos apoie aí. Então eu acho que é um problema que o município nos apoie aí.